Música Música Johnny Yes, Papa You can shake it No, Papa Open your mouth Ah, ha, ha, ha Johnny, Johnny Yes, Papa No, Papa Eating sugar No, Papa Failing the light No, Papa Open your mouth Open your mouth Open your mouth Watch and pull your mouth Open your mouth Open your mouth A new mouth Open your mouth o 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